Pessoal, com o curso Master Marketing Digital eu fiz mais de R$ 3.000,00, para ser preciso R$ 3.727,10. Estou passando aqui para dar esse testemunho para vocês, que pretende fazer um curso de Marketing Digital. Se você pretende fazer o curso Master Marketing Digital, o melhor curso, na descrição eu vou deixar o link também. Porque além de ter feito o curso, eu também sou afiliado a esse curso e eu super indico, super vale a pena. Está aí o meu resultado como prova social. Olá pessoal, estou passando aqui no canal hoje e não é para falar sobre produtos e serviços, é realmente para gravar um depoimento sobre um curso que a gente divulga aqui. E eu também fiz esse curso, que é o curso Master Marketing Digital. O curso Master Marketing Digital, ele ensina Marketing, ele ensina você a trabalhar com Marketing. Ele não ensina você a estratégia. Estratégia são coisas que você aprende uma estratégia hoje, ela vai durar por algum tempo. Amanhã você tem que fazer novos cursos para aprender novas estratégias. E o diferencial desse curso é que ele ensina Marketing, não estratégia de Marketing. Ah, aquela estratégia matadora, você aprende ela, ela dura ali por 3, 4, 5, 6 meses, daqui a pouco ela não é mais uma estratégia válida. E de repente ela não funciona mais, né? Então assim, o que mudou? Hoje a gente consegue vender nossos produtos e serviços, né? Consegue um resultado legal nas nossas redes sociais, seguidores também, pessoas que seguem a gente pelo nosso produto. E não porque a gente está fazendo uma campanha focada nisso, nem nada do tipo, né? Então assim, ela realmente fez a diferença. Então se você quer fazer um curso que não ensina apenas estratégia de Marketing matadora ali, aquela estratégia temporária, você quer aprender Marketing, o curso é o Master Marketing Digital. Ele vai te ensinar de todas as mídias sociais do momento, que é Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, né? Ele vai ensinar você a criar seus próprios sites, páginas de vendas. Ele vai te ensinar Marketing, né? Essa questão de ferramentas, ele ensina tudo, né? E ainda tem mais aquela parte de realmente te ensinar Marketing. Não só ensinar você a criar ferramentas, não só ensinar você a criar produtos, né? Então assim, realmente fez a diferença aqui pra gente, né? Eu resolvi gravar esse depoimento pra vocês porque realmente fez a diferença, né? Se você está ouvindo e ouviu até aqui, eu peço você que compartilhe isso com outras pessoas. Isso realmente vai ajudar outras pessoas que, assim como eu, precisava aprender Marketing e não estratégia de Marketing, porque estratégia é coisa temporária, né? Na descrição aqui eu vou deixar aqui algumas informações sobre esse curso que realmente mudou a minha vida, mudou a vida de outras pessoas que já fizeram, tá? Eu agradeço profundamente a empresa que desenvolveu esse curso porque foi um curso que realmente ensinou a gente a trabalhar com Marketing, não ensinou apenas estratégias que, vira e mexe, você tem que aprender novas estratégias, então ensinou a gente a criar as nossas próprias estratégias. Muito obrigada.